Oi oi tropa, começando aquela sequencia braba, como de costume em, ta mais ritmado Valeu mano GB, valeu mano Nigero Coste, tamo junto em Pai o pai não perdoa, só a relíquia, vem que vem tropa, começando aquela sequencia como de costume, só curo, só curo Rapaz, 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 rapaz Mas a muda dela me fascina, mas a muda dela não vai, é a máquina do tempo, tem que chegar de novo, não voltar pra passar triste, escrever tudo de novo, vou cruzar no setenta e encontrar com os meus corpos, vamos nasciar Vá de sul de campo, vem, 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 vem Lança a ritmada começando de agora, tropa, vamo que vamo Vá de sul de campo, vem, vem, vem Minha noite alaçá, minha noite alaçá Minha noite alaçá, minha noite alaçá Só a relíquia começando de agora, hein Minha noite alaçá, minha noite alaçá Caiu 48 E de quebra, que o GPS tá indenuado Tadinha demais Não presta, atravessa divina Tch Tucson Carfe Delicень Tchon Marcial Tchon Oroirondes Tch unut Barrel Tch Laur Sale NG, NG, NG No baile, no baile da v... Ela veio lá da v... Olha quem tá vindo a mim Saiu lá da v... Oi, oi, bora Aqui, 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 aqui na VK, hein Vou zoir aqui Tô te arrastando pra pica Tô te arrastando pra pica Tô te arrastando pra pica Aí, Letra, letra, grandão Aqui que viram lá atrás Eu tô me lhe abrazendo pra ela É pra onde continuou Faço feia só tô na brazadeira Mas se me chamar foi aqui Ah, mim tem minha pena Ganta-la boa-da Oiee Vou調ibir a mata de te mostrar como é que é Nem consegui ficar na pinta do pé Tá mais esperado no momento hein Vou te arrastando pra pica E interior terror activities Ok, ó, está, essa a pica Aquela sem coesinha da Escócia E ela vai cheirar, fazer taposquinha vai ter sacanagem Na onda do balão que você senta e não for a menina safada Hoje, hoje quem te come é o bandido do gol E olha como ela joga, vai descendo com a xereta Quase que era merda, pedindo pra taca teta O pivete que ele é sem sentimento Tome só de medo, tome só de medo Escocia, então brota na Escócia Brota na Escócia, hein, a braba Escocia, então brota na Escócia Vale da Escócia Brota na Escócia Vale da Escócia There was time I used to look into my photos Tô de volta Toma, toma, toma Toma, toma I was the king, I had a gold throne Oh, oh, oh Pra não esquecer, mano, GB, mano, GB Só os cria, só os cria Aí, aí Tu quer até a nossa criatividade, né? Chama nós de maluco Mas nós é brabo Vai copiar, né, desgraçada Nossa mente é foda Só beatbulha Só beatbulha Largo, 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 largo Olha que eu largo, hein Só petadão Música Só pra essa... Travo, travo Sua melhor posição Dá muita tesão Te informa e nega que não pode dar Isso aqui vai só pros apaixonados, hein? Valeu, Jupiã, valeu, porró E a gente que isso não é nada E a piranha vem Evola Produções e mixagens Só relíquia do baile Se dá pena Vou te machucar daquele jeito, então Bota mais Me fala só, você, não sabe rebolar Tô fazendo qualquer coisa, que eu te acusou na casa Me fala só, você, tem meu coração Me fala só, sim 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 Vale das cossas 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 Lá vai lá vai Desνοz da escócia Sacanagem na escócia Que popo é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Jogando Jogando Putz com larga Quando eu te falo, um doce falo Saiba em Perca, Saiba em PrettyTON! Mas vai te currar Ai cara Ai caralho, relíquia Pega, pega, pega nunca Só 2070 Pega nunca NG, NG que patrocina E pra não esquecer, mano, GB GB shake Mano, Caio, mais sete, mais sete LF, LF Pai deixa forte Travou, travou Só que se travou o play aqui, mais um som aí, travou o som filha Baile da Islândia Baile da Islândia Baile da Islândia Que isso, essa aqui, beatboila relíquia Baile da Islândia Baile da Islândia Baile da Islândia Pega Baile da Islândia Baile da Islândia Agora vai chegar mesmo Baile do Pento, cala attention Baile da Islândia Receia de D&B Br,lementsенсos préstica Vai, vai, vai 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 pega, vai pegando, vai pegando Vai, 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 vai Toma Isso fala do volume Só porrada seca Valeu tropa da CDD Os menor da praça Aqui no 15 Valeu, valeu Kaine Martins Fody foda Fody foda O que é o W Pambecha? Aqui no Baile do Haiti O que é o Boise? To te falando que 2070K é só 2080- que pega o pai, caralho Se ficar baixo não tem culpa gravando pelo celular, aqui é a carreira só, olha lá Isso aqui é por quebradeira pura, hein? Travou, travou Eu tô daquele jeito, sabe o que é? No baile do Chapadão, no baile do Chapadão Quem anda, quem anda de meota, cê toda vez Ah não, assim eu não resisto, a brava que tem Pai só larga a relíquia No baile do Chapadão, no baile do Chapadão A cabeça da piroca A cabeça da piroca Quanto tanto de você, mas não vou mudar Mas já mudei de vida Lembro das amigas Quando tu me jogou no lixo Reciclou por todas tais amigas Agora todas amigas Vem aninha, aninha Senta e quica Lançando de barraquinha Senta e quica Mas se cantar, senta e quica Vem aninha, aninha Eu vou te mantear o que é? Eu vou te mantear o que é? Cata na música que é o que é? Salve, salve, salve Enche sua bunda que tu cai Vai mexe sua bunda que tu cai Olha só o que a music vai Vou fazer o que mais, não faz O que mais? Cus por mais anexo Segura É só Pitibo sem coleira Quero ver que ela atura BR é meu vulgo, sua filha da puta Hoje é aqui meu vulgo, sua filha da puta O Dela Cruz, o PTK, o Punez e o Ciclope Tô querendo a puta Hoje é aqui meu vulgo, sua filha da puta E o meu meota Com a mochila nas costas Preparado consciente, preparado consciente A tropa da VK, só traca remitente Ai Calico Ai tropa, acabando, acabando, encerrar Encerrar, encerrar Se vocês quiserem mais, só comentar Meu pai tá ritmando Gostar na praça, sei que não vai te Vai te Vai te Vá, vá, vá